Meus parceiros e minhas parceiras, muito boa tarde aí a todos. Vamos aí aos palpites de reforço aí pra PTV, também pra PTN e Coruja. No dia de hoje, dia 9, dia da peçonhenta, por enquanto nada, né? Mas nós demos um talo aí na cabeça aí, na 2586 da União. Cruzetinho ajuda, né? Muito bom. Então, vamos ver o que aconteceu aos jovens de hoje. Essa deu no talo aí, ó, 586. Então, ó, 568 do macaco, 912 do burro, 529 do camelo, 814 da borboleta, 861 do leão, 514 da borboleta, 894 do viado. Essa aqui tá boa, hein? 266 do macaco, 983 do touro, 710 do burro, só tá faltando a 755 do gato, hein? E veio a 155, 151 do galo, aqui, ó, 190 virou pra 109, então, ó, 910 do burro. Canal lindo demais aí, 034, 788 do tigrão, 874 do pavão. Aqui, ó, 579 do peru, 746 do elefante, 825 do carneiro, ou então 852 do galo e 753 do gato. Então, de acordo aí com o resultado, 90 do urso, 05 da águia, 32 do camelo, 94 do viado e 50 do galo. Então, urso, águia, camelo, veado e o galo. Tá aí alguns duques de dezena e também alguns ternos de grupo. E nas milhares, 0090 do urso, 0305 da águia, 0132 aí do camelo, 0894 do viado e 0050 do galo. Beleza? Então, ó, forte abraço a todos aí e boa sorte!